A Sofia Costa Pinto é fundadora e presidente da Ensaios e Diálogos Associação, é responsável pelo desenvolvimento, implementação, coordenação e gestão de projetos socioculturais e artísticos, atua como produtora cultural e pesquisadora, tem trabalhos realizados no setor público, privado e não governamental, com foco em desenvolvimento territorial e comunitário a partir da facilitação de práticas artísticas e processos participativos para gerar intervenções urbanas e ativação de espaços não utilizados. Durante o período da sua formação no Brasil, o desejo de atuar diretamente em comunidades já habitava em você? Bom, então, essa pergunta, a primeira coisa que me veio à cabeça, assim, me vem à cabeça quando eu ouço essa pergunta é assim, tá, mas o que é, então, comunidade, né? E a sensação, e eu acho que o conceito de comunidade tem uma origem bastante acadêmica, na verdade, no sentido de que é um conceito que é bastante usado pela sociologia, pela antropologia, até pela biologia, e que tem uma coisa, se você for pensar um pouquinho pela ideia dele, de alguém de fora que tá observando uma outra coisa. Claro que o antropólogo vai pra dentro do lugar pra observar aquilo, mas, assim, tem uma coisa de que o ponto de partida parece que vem de fora da própria coisa. Então, eu acho que essa relação do você tá de fora e olhar praquilo, ela é curiosa, assim, porque eu acho que no nosso, a forma como eu trabalhei, ela tem, como princípio, não tá tão de fora, assim. Mas, basicamente, assim, no Brasil, como eu tive um percurso profissional meio estranho, onde primeiro eu trabalhava como assistente de direção de cinema, depois eu entrei na faculdade de cinema e de desenho industrial pra fazer design gráfico, depois acabei escolhendo fazer design gráfico, fui trabalhar com televisão, nenhum, enquanto eu tava no Brasil, nenhum trabalho que eu fiz tinha uma vertente social de trabalho em comunidade social nesse sentido, que eu imagino que é o sentido da pergunta seja esse. Mas teve sempre, na origem do trabalho, essa coisa do trabalho com pessoas. Depois tem uma outra questão que essa pergunta também me faz pensar, que é sobre essa ideia de comunidade. O que é comunidade? É um termo que se usa bastante, acho até em Portugal mais do que no Brasil, mas assim, comunidade local, né? E eu tenho uma certa repulsa por esse termo, assim. Em Portugal, no nosso primeiro projeto, em 2013, foi um projeto que chamava Casa do Vapor, que foi feito em 2013 na Cova do Vapor, que é uma vila de pescadores na margem sul do Tejo. Basicamente, aquilo era uma construção de centro cultural temporário, construído todo em madeira por nós e pelas pessoas de lá. E durante esse projeto, foi um projeto que durou seis meses, mais ou menos, muitas pessoas me perguntavam sobre isso. Ah, e como é que é que está o envolvimento da comunidade local? E eu ficava assim, aquela pergunta me incomodava um pouco e, às poucas, eu fui entendendo por que, né, que aquilo... E aí eu percebi que era isso. Eu falava assim, essa pergunta de envolvimento com a comunidade local, ela tem, na essência dela, um distanciamento das pessoas que nem faz sentido quando você busca o próprio envolvimento, entende? Então, eu passei a responder assim, eu falei, olha, na verdade, que era um pouco uma piada, mas é verdade, eu falava assim, na Cova do Vapor não tem comunidade local, tem a Tatiana, tem o Rui, tem o Miguel, tem a Cidale, assim, é tão pouca gente que é quase errado eu chamar aquilo de comunidade local se eu sei o nome de todo mundo, entende? Então, e hoje em dia eu falo isso, eu acho que um bom passo para começar a trabalhar no terreno é riscando esse termo comunidade local do vocabulário, sabe? É um... Claro que, às vezes, a gente usa... Eu, por exemplo, muitas vezes eu prefiro falar em população local, em habitantes, quando eu estou querendo falar pessoas que habitam o lugar, porque eu acho que esse termo comunidade local, ele dá um distanciamento do que está se propondo exatamente, entende? Então, mas voltando à questão, no Brasil eu não fiz nenhum trabalho que fosse categorizado como trabalho social, mas tinha muito trabalho com pessoas, com procurar pessoas e tal, que é a forma como eu acho que eu vejo o meu trabalho aqui hoje. O que significa para você a atuação direta no terreno? Então, isso também é uma coisa importante da forma como a gente trabalha na EDA, que tem essa... Para a gente atuar no terreno é viver o lugar, viver o terreno, né? Então, a gente tem isso quase como uma metodologia de tentar passar o máximo de tempo possível no lugar, e morar no lugar, viver no lugar, mesmo que seja por um espaço de tempo, não é que eu vou... Ah, eu vou fazer um projeto naquele lugar, então eu tenho que morar lá cinco anos antes de fazer o projeto. Não, não é. Enquanto eu estou fazendo o meu projeto, eu tento morar lá. A gente faz um esforço grande nos projetos da EDA para que a gente consiga transformar o lugar onde a gente vai trabalhar na nossa casa. E isso também tem bastante a ver com os pensamentos de arquitetura, né? O que é uma casa. E o que a gente foi percebendo nos nossos projetos é que, quando a gente está no lugar e que a gente passa 24 horas por dia naquele lugar, primeiro que a gente não estabelece uma... É quase uma imersão ao lugar, né? Não tem uma relação... Ah, eu vou lá de nove a cinco, depois eu saio. E fora que o lugar é outra coisa, de madrugada, quando você dorme, quando você acorda, quando você está lá às sete da manhã. Tem um monte de coisa que acontece nos lugares que você percebe muito melhor quando você está lá 24 horas por dia. Então, tentar gerar esse lugar de uma imersão profunda, mesmo que seja por cinco dias, sei lá, pelo... É uma coisa que, para a gente, é importante e traz resultados bacanas para o tipo de projeto que a gente tem feito. E depois tem um caso engraçado, que foi uma residência artística que a gente fez na Casa da Cerca, que é um espaço em Almada. E que a gente fez uma residência... A gente foi convidado para fazer uma residência artística lá e que, basicamente, a gente tinha como objetivo ativar os espaços do jardim da casa, da cerca. Construindo bancos... Era meio experimental. A gente trabalha muito assim, de chegar no lugar, sentir e ver qual que é a realidade lá e, então, não ter tanto projeto definido a priori, sabe? E, basicamente, a gente ficou três semanas na Casa da Cerca, fazendo três semanas de construção. Depois, a gente ficou uma semana montando uma exposição que mostrava o processo de trabalho daquelas três semanas das coisas que a gente tinha feito lá. E, antes disso, a gente ficou tentando muito, com a direção da Casa da Cerca, que eles deixassem a gente ficar vivendo na Casa da Cerca. E a gente tem tudo. Na EDA, a gente tem colchão, fogão, lava-louça. Então, a gente tem tudo o que precisa para criar condições de vida em muitos lugares. Faz parte do nosso jeito de trabalhar. E eles não deixavam, por questões burocráticas, de segurança, disso, daquilo. E, para a gente, era super estranho. Como é que um lugar que chama Casa da Cerca, casa e a única coisa que não pode é morar? Tem alguma coisa errada, né? Ou no nome... Enfim, e a gente não conseguiu. E a gente até falou assim, mas a gente pode ficar no espacionamento do lugar. E nem isso... Enfim, foi um caso que a gente não conseguiu, mas a gente fazia o almoço e tentava estar lá o máximo possível de tempo por causa disso. Então, faz parte muito da nossa metodologia de trabalho tentar viver o lugar o máximo que puder, sabe? Como os projetos são concebidos e como os espaços são escolhidos, sabendo que nem todos são de autoria do EDA? Tá. Então, é assim, varia muito de projeto para projeto. E não tem muito método, na verdade. Tem um lado que é uma coisa bem intuitiva e a partir das vontades individuais que surgem ali dentro do grupo, sabe? Então... E a EDA tem isso, que é uma coisa de uma associação que não tem ninguém fixo na EDA recebendo salário e não tem uma coisa de dia a dia, de constância de dia a dia. A gente fala que é tipo uma associação que faz por empreitada. Tem um projeto, junta quem pode vir e aí vem todo mundo. Então, tem um pouco o jeito de trabalhar, tem a ver com essa coisa de... Ah, eu estava aqui pensando em fazer isso. Quem anima? Ah, eu ligo para um... Ah, eu acho que fulano vai gostar. Vamos chamar ele? Tem muito de olhar... Então, tem um lado meio... Amigos inventando coisas, assim, por um lado. E tem uma outra coisa que é engraçada, né? Nesses métodos de trabalho, que é a questão da autoria também. que é assim, quanto mais o projeto é aberto e está permeável aí juntando pessoas, mais interessante ele fica, mas menos fácil de definir quem é o autor do projeto, daquele projeto. Ele é mais coletivo, nesse sentido. Então, por exemplo, nem sempre é projeto de autoria da EDA. Sim e não, na verdade. Porque... Não, porque às vezes o ponto de partida não é. E um bom exemplo é esse projeto que é o Caixa de Box, que é um projeto que era... A ideia inicial era de um arquiteto mexicano que foi selecionado para treinar o de arquitetura e aí veio contactar a gente para falar que eu estou desesperado porque eu estou no México. Como é que eu vou fazer uma estrutura para treinar box no meio da rua em Lisboa? Me ajudem. Tipo... Mas ao mesmo tempo o projeto foi tomando... Foi juntando um monte de coisa porque a gente deu muito dele, as pessoas que a gente foi chamando que aí de repente até é um projeto da EDA. Porque a gente trouxe tanta coisa e agregou tanta coisa para aquele projeto que passa a ser, sabe? E o que eu acho mais interessante são todas essas reflexões disso. Mas a sensação que eu tenho é que quanto melhor o projeto, mais coletivo, mais rico, mais difícil é de definir qual é a autoria, sabe? A gente concebe o projeto mais ou menos sem conceber. É engraçado falar, mas é mais ou menos isso. É não tendo grandes planejamentos e muitas vezes estando muito permeável ao que a gente encontra no terreno. E nesse sentido, como que ocorre a relação entre o poder público e os projetos? Como que as instâncias de poder local elas se relacionam com vocês chegando e intervindo, né? Então, isso também é uma questão super importante e que a gente desde a fundação da EDA em 2013 até hoje há sete anos os projetos têm relações muito diferentes. no primeiro projeto a gente tinha uma coisa de ocupar um espaço que era quase um baldio, não pertencia a ninguém e que teve um apoio da Câmara de Almada, mas o espaço em si era um pouco uma terra de ninguém, mais ou menos como é a cova do vapor. Mas ali a gente teve que pedir uma licença para instalar o projeto que era da Associação Portuguesa do Ambiente. que também foi uma discussão que tinha muito isso, assim, ah, será que a gente vai conseguir a licença, não vai conseguir a licença, vamos fazer ou não vamos fazer? E ao mesmo tempo eu falava assim, meu, que até eu tinha uma opinião que eu mudei hoje em dia, mas que eu falava assim, que licença, a gente está chegando na cova do vapor, que é um lugar que as pessoas não têm licença para construir suas próprias casas, sabe? E eu vou falar em licença? Eu tenho que entender o lugar, eu não vou ficar querendo licença num lugar em que a essência do lugar era não ter licença. Por outro lado, foi super importante, porque aí uma outra parte da EDA falava assim, não, é super importante ter licença, vamos atrás da licença. E eu falava assim, não, dane-se a licença. e não, porque a gente era de fora mesmo, então era importante a gente ter licença e a gente conseguiu a licença e acabou fazendo que era uma licença que tinha até a ver com as questões mais ambientais e que foi importante também para o projeto ter a licença, até para a gente, a gente teve que alterar uma coisa como eram feitas as fundações da casa e que era temporária e várias coisas justamente por causa da questão da licença. depois, mais fortemente, quando a gente em 2016 a gente vai para o antigo presídio da trafaria que é um patrimônio público que pertence à Câmara de Almada, aí muda, aí essa questão da relação com o poder público muda completamente porque é aquilo que quase que vira protagonista, sabe, enquanto lá era uma coisa mais assim, tudo bem, se eles ajudarem é ótimo, se eles não ajudarem é ótimo também, vai para outras coisas, no caso do presídio da trafaria mudou completamente e é uma relação bastante desgastante assim, porque tudo você tem que pensar, sabe, tipo, e está certo, porque tem isso, as pessoas confundem muito público com privado, no nosso método de trabalho tem essa coisa de morar no lugar, aí quando você mora você acha que é teu, só que aí de repente está dentro de um edifício público, depois tem uma outra questão de relação com o poder público que é importante e que a gente demorou muito para perceber que assim, os projetos da EDA são muito multidisciplinares, né, ele tem uma coisa artística, tem uma coisa de pesquisa em arquitetura, tem uma coisa de incluir várias pessoas e tal. Essas três vertentes, artístico, arquitetura e pessoas, quando você joga isso para uma câmara, isso é traduzido para departamento de cultura, departamento de urbanismo e departamento de ação social. Esquece, se você apresenta o projeto assim, ah, eu tenho um projeto, aí você fala, ah, então tá, então para você apresentar esse projeto você precisa conseguir marcar na agenda o diretor de cultura com o diretor de urbanismo com o diretor de ação social. O quê? Quatro meses para conseguir um dia na agenda que junte a ideia de todo mundo, né? E a gente demorou muito para perceber isso, porque a gente achava isso bonito, isso está na essência do projeto, então a gente quer que tenha tudo isso. Agora que a gente está mais calejado, a gente fica assim, bom, o que é mais fácil falar? Vamos falar que é cultura e o resto a gente não fala? Porque isso vai dificultar, então é aquela sinceridade que dificulta, sabe? Vamos falar só um pedaço do projeto e depois eles que percebam o resto, senão a gente não viabiliza o projeto. Depois, uma outra coisa também de poder público que influencia muito o nosso trabalho, por exemplo, no caso de Almada, você tinha o Partido Comunista era a maioria na Câmara de Almada desde o 25 de abril. Há três anos atrás, na última eleição, eles perderam, o Partido Comunista perdeu a maioria e virou, então, socialista. E isso fez com que mudasse um pouco o nosso jeito de trabalhar, porque a gente passou a ter que entender melhor e foi muito bacana, porque eu acho que a EDA ficou mais politizada, assim, no sentido de perceber mesmo, mesmo que a EDA não... Eu posso até ter mais identificação com determinado partido, a EDA não é uma associação que tem uma filiação partidária, mas é uma associação que tem opinião, ideias, crenças, que estão mais de acordo com um ou com o outro, então, isso fez com que a gente tivesse que prestar mais atenção e também pensar nos impactos do que a gente está fazendo, quanto que... Sabe? Para a gente não estar, de repente, essas coisas que... Essa lógica... Ah, vamos botar uns artistas ali naquele espaço criando, porque aí o espaço fica cool, depois valoriza e a gente faz uma outra coisa lá e a gente não quer fazer parte disso, então, de estar mais consciente mesmo do que que está fazendo, sabe? Então, isso é uma coisa que também fez diferença por causa dessa diferença de partidos e é isso, então, hoje a gente tem muita relação com o poder público e pensa muito nisso e aí depois a última questão também está ligada a essa questão dos financiamentos que a gente começou a pensar um pouco assim, ah, eu gosto muito dos projetos que eu faço pela EDA, será que eu não vou conseguir pagar minhas contas com esses projetos? Eu quero, porque isso é o que eu acho mais legal, que eu acho mais relevante, onde estão as coisas mais interessantes, então, qual seria o caminho? Porque a EDA tem essa modalidade, as pessoas fazem trabalho e aí voltam, fazem trabalho e voltam, e é isso também que faz com que a EDA é a mais-valia da EDA também, isso é o que foi encontrar uma forma, como é que eu consigo ter gente muito boa que está sempre voltando, eu nunca ia ter dinheiro para pagar todas as pessoas da EDA para estar o ano todo, mas como é em momentos, eu consigo, então, é meio um modelo, um business model, assim, tipo, como que aqui isso está funcionando, e aí a gente começou, vamos tentar fazer, financiamentos, fundos europeus e etc, e só para vocês terem uma ideia, a gente ganhou dois financiamentos de fundos europeus nos últimos dois anos e a minha vontade, eu não estava diretamente envolvida nos projetos, assim, eu estive envolvida como presidente, mas não no dia a dia dos projetos, e assim, a minha vontade, depois de ter feito e visto qual foi, como que a EDA, qual foi a importância daquele projeto para a EDA, etc, minha vontade era no final de fazer um vídeo que era, como que um financiamento europeu pode levar uma associação à falência, porque aquilo é uma loucura, entendeu? Isso é legível, não é elegível, claro, a gente compara com o Brasil, fala, nossa, os financiamentos europeus são maravilhosos, tem muito dinheiro e tal, agora, quando você vai vendo aquilo, eu fico aflita, quanta gente que envolveu para elaborar a candidatura, quanta gente envolve para revisar, para ver todas as candidaturas, quanta gente envolve para fazer as candidaturas, eu falo, que é isso? O custo disso, se alguém botar isso no papel, é uma coisa insana, é, não, não, então, eu, eu fico assim com sentimentos misturados sobre isso, assim, toda vez que eu faço uma candidatura, eu falo, nunca mais na vida vou fazer uma candidatura, porque é ruim quando eu perco, é ruim quando eu ganho, é sempre ruim, entende? quando eu perco uma merda é porque eu fico frustrada que perdi, perdi um tempo, quando eu ganho uma merda porque é super difícil, aquelas avaliações, então, é tipo, mas eu não sei, assim, tipo, qual que é a solução, porque não é que eu estou falando, ah, deveria ser totalmente livre e etc, e é claro, por exemplo, o ano passado a gente fez uma candidatura da Câmara de Lisboa a projeto BipZip, que era junto com uma escola de primeiro ciclo do Aldo Lumiar, a gente adorou fazer a candidatura, a gente conheceu a diretora da escola que era muito maneira, a gente desenvolveu um projeto muito legal com as crianças da escola e aí depois, sabe quando eu estava assim, cara, esse vai ser o melhor projeto BipZip de todos os tempos, eu tinha certeza, vai ser bom pra caramba, né, 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 aí sai o resultado da candidatura, a gente ficou tipo entre os últimos colocados, aí eu, mas tipo, os últimos, tipo, e aí eu, cara, tipo, obviamente, não é lobby, não dá nem pra falar, aquele ali, não, os últimos colocados, você escreveu mal a candidatura, não conseguiu explicar a ideia, eu tinha certeza que a ideia era genial, que ia ter uma mega relevância e tal, por outro lado, a gente ficou tão, com uma ligação tão forte com a diretora, que depois abriu uma outra candidatura que a própria escola fez, ganhou e a gente vai fazer um projeto com eles, então sabe aquela coisa que aí eu já não me arrependo tanto, sei lá, é variado assim, mas eu tenho bastante dificuldade com a forma como está estruturada os financiamentos e tal, questões públicas e de União Europeia. Basicamente, os projetos de vocês, eles são financiados de que forma? geralmente são por fundos, por candidaturas que são abertas ou vocês, não sei, ainda tem um caixa para fazer projetos, como que seria isso? Então, é bem variado assim, e isso também é uma pergunta acho que interessante na coisa da, para o grupo de gestão e de produção cultural, a EDA tem uma regra que nem sempre é elegível em todos os financiamentos, mas sempre que dá a gente aplica essa regra, que é em todo o dinheiro que entra na conta da EDA, 10% fica para a EDA, que a gente chama ADM EDA, que vai gerando um caixa, porque muitas candidaturas você tem que ter dinheiro para adiantar, você tem que compartilhar uma parte, então tem uma, então a gente tem essa primeira regra, vários financiamentos isso não é elegível, quando é uma coisa mais assim, esse cara, uma relação mais prestação de serviço, onde a gente passa uma fatura e pronto, é bem mais fácil de aplicar isso, quando é financiado é mais difícil, mas é, e também o que acontece, quando a EDA, ela tem esse lado plataforma de projetos, então você é um gestor de projeto dentro da EDA, eu, por exemplo, Sofia, faço a gestão de um projeto, é impressionante como todo gestor de projeto e eu própria, e aí eu tenho esses dois papéis, gestora de projeto e presidente da EDA, 100% dos gestores de projeto querem não pagar os 10% da EDA, mas olha, não dá para não pagar porque esse projeto é muito legal, não, tem que pagar os 10% da EDA, porque isso é fundamental para a EDA existir, então todo gestor de projeto, então é isso, varia muito a forma, às vezes é câmara, às vezes é pessoa física, às vezes é uma coisa mais prestação de serviço, mas uma junta que chama para fazer uma atividade, de uma coisa que tem funcionado para a gente é assim, é a gente participar de projetos, candidaturas que foram ganhas e que a gente presta um serviço para aquela candidatura, então é tipo, é variado assim, eu acho as fontes de financiamento. qual que seria o legado que se espera com esse tipo de projetos da EDA que tem essa arquitetura com data fim, qual que é o legado se não é a arquitetura, se não é o físico, o espaço físico? Então, também acho que varia bastante justamente por causa disso, como tem essa coisa, a pessoa tem muito da motivação pessoal de cada um, o legado varia um pouco como os objetivos são diferentes, as motivações são diferentes, o que vai ficar também acaba sendo muito diferente. Por exemplo, esse projeto que é a Prisão Paraíso é o projeto de ativação do antigo presídio da Trafari. Ele tem como principal objetivo construir um espaço, feriar ferramentas que permitam uma criação artística com mais liberdade, que a gente esteja mais independente de financiamento, numa lógica, se eu tiver lugar para dormir, se eu tiver cozinha, os meus projetos e tiver ferramentas em lugar de trabalho, os meus projetos ficam mais baratos e, portanto, eu dependo menos de financiamento. Aí, o legado desse por exemplo, é uma ferramenta, um pensamento de criação artística, de como produzir trabalhos artísticos e tal. Embora, dentro daquilo também, no Prisão Paraíso, tem uma coisa assim, que também a gente foi descobrindo aos poucos, não era... A Câmara nunca quis assinar com a gente um protocolo que desse uma certeza de que a gente... Uma permanência muito grande de tempo no antigo presídio da trafaria. Durante algum tempo, um ano, um ano e meio, a gente ficou bloqueado por isso. A gente falava, vamos ficar batalhando para ter o protocolo, porque sem ter o protocolo a gente não vai fazer nada aqui, porque a gente não vai botar energia num lugar. Aí, até que um belo dia, a gente falou, meu, você quer saber? Bora construir tudo amovível. Aí, o legado disso, por exemplo, é... A gente tem uma... E aconteceu isso, a gente teve que sair de um dos edifícios do presídio, porque entrou em obras, para ir para um outro. E a gente falou, agora a gente vai testar a nossa ideia, a nossa ideia era essa. Vamos construir coisas que quando a gente seja botado para fora, a gente consiga se adaptar num novo lugar. Então, no caso de Prisão Paraíso, o legado é isso, construir estruturas amovíveis que te permitam fazer ocupações de diferentes lugares rapidamente, sem aquilo ser muito desgastante. Claro, isso envolve, às vezes, coisas mais caras, algum perde um pouco de material e tal, mas então tem isso. Depois, por exemplo, a Casa do Vapor, por exemplo, deixou uma biblioteca na Cova do Vapor, que tinha um pouco a ver com isso. Ah, mas agora a casa vai embora e o que vai ficar? Mas aí gerou uma biblioteca, tinha muita doação de livro, acabou deixando a biblioteca, que tem uma certa dificuldade também de se manter hoje em dia, mas ali era uma coisa mais específica. No caso do projeto Caixas de Box, que também tem um pouco de relação com a questão de licenças e relação com o poder público, que é, a gente fez o projeto Caixas de Box no contexto da trienal de arquitetura. Então, a gente pediu uma licença temporária de instalação daquilo, que se pede para a junta de freguesia, no caso de Lisboa. Isso também varia um pouco de conselho e tal. Então, no caso da Câmara de Lisboa, você pedia licença para a junta e a gente pediu uma licença temporária para a junta porque é o período da trienal. E, na verdade, quem pediu foi a associação de moradores de lá, porque era melhor serem eles a pedido que a própria EDA, embora a EDA também pudesse pedir. Aí, aquilo ali ficou tão bem integrado no lugar e foi bem recebido pelas pessoas que agora eles querem que aquilo seja permanente. Então, a associação de moradores agora tem que entrar com um pedido daquilo para que aquilo seja permanente porque funcionou bem e eles estão gostando e aí eles têm que pedir na Câmara de Lisboa. Mas aí também já não está mais com a gente a coisa, mas é deixar aquilo no lugar. Se não derem, não tem problema, tire e leva para outro lugar. Então, e depois tem outros legados assim menos palpáveis, eu acho, por exemplo, que é a gente, uma menina que morava no Portugal Novo, o bairro do caixa de boxe, passa junto com a gente construir a coisa e aprender a usar a parafusadora e colocar a corda. Então, o legado ali é menos palpável, mas assim, é a sensação de que ela pode construir aquilo e que já que a gente fez, ela também fez e ela também pode um dia fazer e eu acho que esse é um do que a gente gosta bastante e mais difícil de saber mesmo, de ver. Nesse sentido, assim, que às vezes não é tão palpável os resultados do projeto, de que forma e quais são os critérios de avaliação dos impactos sociais dos projetos? Como que a EDA tenta avaliar ou se avalia, também tem isso? Então, eu não tenho nenhum critério que eu goste de avaliação. Avaliamos, sim. Se for fundo europeu, é obrigatório avaliar, a gente avalia. Como? Com critérios, na minha opinião, tontos. Folha de presença, fotografia da atividade, questionários que são feitos antes do projeto e depois do projeto para ver qual foi a diferença. Na minha opinião, treta. Não tem, entende? Voltando para a questão da permeabilidade, você elabora o formulário todo antes do projeto acontecer. Faz uma coisa completamente diferente porque eu não estou avaliando nada. Eu avaliei, vou fazer aqui, depois quando eu estou lá fazendo o projeto, eu resolvo que o projeto vai ser do outro lado, você avaliau o lugar errado, não sei, é super difícil, a gente faz essas avaliações porque muitas vezes precisa, mas eu acho, eu não confio muito, assim, ah, teve, porque aí você fica, sabe? E também porque às vezes, como é que você, por exemplo, no caso da biblioteca do vapor, tem uma menina na cova do vapor que tem 12 anos e não sabe ler. A coisa que eu mais queria na minha vida era que essa menina soubesse ler. Eu ia botar lá, uma menina aprendeu a ler. Tipo, foda-se. Sabe? Tipo, é zero quantitativo, não vai ter impacto, sabe? E eu acho que as avaliações é difícil avaliar o qualitativo dela, sabe? É sempre, então, sei lá, às vezes eu fico pensando, ah, qual que seria uma forma de avaliar? Sei lá, vai lá, vai lá agora no Portugal Novo e vê lá se tem gente usando aquilo ou não. E de que forma, entende? Mas imagina que se a gente fosse fazer o questionário, quantas pessoas treinaram box no último ano e de repente você chega lá, aquilo virou, transformaram aquilo numa gaiola pra pombo. Não sei. é genial terem, não aconteceu isso, tá? Só tô imaginando, mas assim, imagina, se daqui três meses transformam aquilo num puleiro de galinhas e a comunidade passa a fazer, ser autossuficiente pra ovos porque transformaram aquilo num puleiro. E aí, quantas pessoas estão lutando box? Nenhuma. Puts, mas isso virou um puleiro de galinha e ela tá autossuficiente em ovos, não é genial? não ia ter avaliação capaz de fazer isso, né? Então, eu adorava descobrir um jeito de avaliar que fosse bacana, assim, tipo, e é isso, essa questão, por exemplo, esse exemplo, a menina que participa da construção, ela, na linguagem do empreendedorismo social, ficou, se apropriou, ficou empoderada, essas palavras bonitas, mas, tipo, como é que você mede isso exatamente, entende? Ah, porque agora ela foi trabalhar, virou carpinteira graças a nós, meu, tipo, mas, assim, que é muito valioso ela saber que ela pode fazer aquilo, sim, como é que você mede e não faço a menor ideia? Quais os desafios de ser uma profissional que atua como dinamizadora ou catalisadora para viabilizar projetos em comunidade? Então, eu acho que o principal, assim, e que é muito triste falar isso, é, tipo, conseguir pagar minhas contas a partir desses projetos, e isso é super difícil, então, eu já estou num nível que eu estou, assim, consegui não ter conta para pagar, já que eu não vou conseguir pagar minhas contas, então, o melhor é não ter conta para pagar, né? Se a nossa estrutura tiver casa, comida, já conseguir não ter tanta conta para pagar, no mundo ideal, eu acho que seria esse, assim, o meu maior desafio, que é como que você faz projeto relevante, então, para mim, o desafio é esse, é, tipo, como fazer isso ser sustentável, sabe? Sem, é, tipo, como que você, vivendo no mundo capitalista, dos infernos, faz um projeto sustentável, sem que ele, não dá, né? Não tem, não vai dar, vamos ter que mudar o sistema, porque não vai dar, tipo, o projeto tem que gerar dinheiro, e aí, já matou a essência do objetivo inicial. O que que, para você, é uma cidade viva? Então, eu fico pensando, a ideia é de cidade viva, se eu fosse pensar, assim, primeiro, né? Então, o que que é uma cidade? Vou tentar responder isso, sei lá, poderia, se eu posso pensar que uma cidade é um aglomerado de construções, ou um espaço de construção de relações, de representação da sociedade, de troca, de partilha, de... Ao mesmo tempo, quando você pensa nessa coisa do aglomerado de construções, ele é um aglomerado de construções, muitas vezes, privadas, que se juntam ali e tal. Depois, também, fico pensando, a cidade também tem um lado dela que é uma coisa que só acontece na tua cabeça, não é assim, aquela estrada, depois junta aquela, é mais, são as pessoas, o que que você tá imaginando aquilo. E aí, eu também fico pensando, quando eu penso assim nessa ideia de cidade viva, tipo, toda cidade é viva, por um lado, qual que é uma cidade que não é viva? Cidade viva seria, sei lá, se for pegar, por exemplo, tem teóricos do urbanismo e da arquitetura que pensam, um arquiteto dinamarquês, que é o Janguel, que ele pensa cidades para as pessoas, onde ele acredita que as cidades, então, precisam ser mais feitas para as pessoas, andarem mais a pé, andarem mais de bicicleta, e que, então, a cidade seria mais viva se ela tiver mais utilização dos espaços públicos e comuns e promove? Talvez, mas aí você vai perguntar, mas será que Los Angeles é uma cidade menos viva que Copenhagen? Acho que não, não sei. E aí também, mas o que seria, então, sabe, estou aqui meio pirando, né, nas reflexões, mas assim, o que que seriam, se eu não estou conseguindo dizer exatamente o que é a cidade viva, tem um pouquinho uma sensação de que cidade viva são todas, todas as cidades são vivas, ou não, ou será que são as cidades que têm mais da DNA ativa, mais consciência de cidade, é mais viva do que as outras, sabe, se as pessoas estão mais conscientes e mais politizadas e mais certas do seu direito, essa cidade é mais viva do que a cidade onde as pessoas estão mais alienadas e mais focadas, não sei, talvez, mas aí também fiquei pensando, tipo, e o que que são as cidades mortas, né, tipo, eu me lembro quando era criança, fui numa cidade na Chapada Diamantina, na Bahia, é que era Chiqui-Chiqui, Chiqui-Chiqui de Gatu, eram umas ruínas de uma cidade que tinha deixado de existir, porque já não tinha mais atividade econômica de extração de diamante ali e as pessoas então foram embora, Machu Picchu, uma cidade inca que deixou de existir, sei lá, Detroit, Detroit nos Estados Unidos, deixou de ter industrialização, não tem, teve alteração da atividade econômica, as cidades se esvaziam, são essas as cidades mortas, né, fica esse aglomerado de coisas mortas, talvez, e essa coisa também das cidades pequenas que a população vai meio abandonando porque vai para os, mas é isso, é claro que você está numa cidade que tem muita coisa acontecendo na rua, dá mais noção de uma cidade que está viva. Música Música Música